Olá meus amigos do YouTube, tá tudo bem? Tudo bem mesmo? Ótimo! Pessoal, tem uma pergunta aqui bem interessante e pode estar acontecendo com muitos de vocês a mesma coisa, né? Então é o seguinte, veio de Marcelo Oliveira. Olá Marcelo, tudo bem? O Marcelo é o seguinte, ó Walter, eu tenho uma caixa com tilápias, mas elas comem muito pouco, o que fazer? Então eu vou passar para vocês algumas fases em que as tilápias elas comem muito pouco, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui meu sistema de criação de peixe em caixa d'água, tá certo? Então, periodicamente eu faço alguns vídeos onde eu mostro meus peixes. Eu percebo que quando eu coloco a rede para pegar os peixes, ou seja, o buçal, eu percebo que elas ficam assustadas, tá? E quando eu vou dar alimentação para elas, elas quase não comem. Então, se você ficar mexendo com os peixes, ele vai comer muito pouco. Quando você transfere o peixe de uma caixa para outra, ele também vai comer muito pouco, tá? Quando, por exemplo, época de frio, o peixe também ele come muito pouco, tá certo? Agora, outra coisa importante, quando você não tem o horário certo para dar a alimentação para o peixe, se dá qualquer horário, pode acontecer também de eles comerem muito pouco, né? Eles estão sempre comendo, né? Comendo muito pouco. E outra coisa também, pode ser que você não esteja dando a ração adequada para eles, né? Nós temos a ração aí na fase de alivino, juvenis e de engorda, né? Então, cada fase tem que receber sua ração certa, tá certo? Um grande abraço para vocês aí, espero ter preenchido aí as suas informações, e que Deus nos abençoe nos conhecimentos, ok? Até mais!